Estamos na parte final do programa Diante da Nossa, quero agradecer a todos os nossos amigos telespectadores neste sábado dia 26 de julho pela sua participação como meu telespectador neste sábado de manhã, desejar a todos mais uma vez um bom sábado, um excelente fim de semana e conto com sempre para o próximo sábado aqui com mais um programa Diante da Nossa, diga-nos o que gosta do programa Diante da Nossa, entre em contato connosco através do Facebook, do nosso conta de Twitter, por e-mail ou simplesmente mandes uma carta aqui para o programa Diante da Nossa no 1284 A da Danda Street West ou venha-nos fazer uma visita, gostamos imenso de conhecer as pessoas que estão a ver no outro lado da câmera que filma aqui nos nossos estúdios. Foi um prazer estar convosco, um beijinho a todos, bye bye, um bom fim de semana. E aí